Olá, essa será a nossa última aula de modelagem 3D de formas e nela vamos criar a laje. Obviamente existem outros elementos que precisariam ser criados, como as defensas, os apoios das extremidades, os encontros, mas com os conhecimentos adquiridos até aqui você já é capaz de finalizar. Se você quiser ver esse modelo completo, existe no YouTube uma série de cinco vídeos que se chama Roteiro para Pontes em BIM e que mostra com uma outra abordagem como finalizar o modelo 3D completo dessa obra. Bom, para a laje nós vamos utilizar uma outra ferramenta e uma outra metodologia, imaginando que nós importamos do CAD as linhas 2D da seção da nossa laje. Obviamente existe uma maneira de importar e exportar um DWG, mas vamos criar a nossa seção 2D do zero dentro do Alplan. Bom, vamos deixar aberto apenas as Drawing Files de pilares em amarelo e lajes em vermelho. Eu deixei pronta aqui a seção genérica que vamos criar só para ter as dimensões como referência. Antes de começar eu vou alterar a minha unidade de trabalho para centímetros, então vamos acessar a aba de elements para desenhar as linhas 2D e dessa vez eu vou ativar a opção polilinha e eu vou desenhar no plano por meio de valores delta X e delta Y a minha seção. para começar, eu vou clicar em qualquer ponto da tela e o primeiro valor que eu vou entrar será de 400 em delta Y. Enter. Agora, 34 em delta X e 50 em delta Y. Enter de novo. 16 em delta X e 255 em delta Y. Enter. 20 centímetros em delta X. Enter. E cuidado que agora eu tenho um trecho reto com 0% de inclinação de 55 centímetros. então, menos 55 em delta Y. E, para finalizar, 650 vezes asterisco, lembra? 0.02 em delta X e menos 650 em delta Y. ESC para finalizar. Vamos espelhar agora a outra metade da seção. Então, a ferramenta é o Copy and Mirror. eu seleciono o elemento e o meu eixo eu posso clicar bem aqui nas duas extremidades das minhas linhas. ESC para sair da ferramenta. Bom, essa seção poderia ter vindo de um DWG 2D. Então, precisamos converter ela para 3D. Existe uma ferramenta que converte diversos tipos de elementos e é ela que vamos utilizar, o Converte Elements. A ferramenta é essa aqui, ok? Mas, aproveitando para dar mais uma dica, sempre que você souber o nome de uma ferramenta, mas não souber exatamente onde ela se encontra, você pode utilizar essa lupa, aqui no lado direito da tela, para achar. Eu escrevo mais ou menos o nome da ferramenta e clico em Continue. E ele me indica o local ou também eu poderia clicar direto nessa janela aqui. nós vamos converter 2D para 3D Lines. E ele me pergunta agora se depois da conversão essas linhas serão linhas separadas ou uma polilinha unida. Eu vou clicar em Sim para gerar uma polilinha unida e selecionar com a caixa de seleção todas as minhas linhas. ESC para sair da ferramenta. Pronto! Então, agora nós precisamos rotacionar e posicionar essa seção em alguns pontos do nosso modelo. Então, é o Rotate e Livre em 3D. E agora, de novo, devido à regra da mão direita, eu vou clicar em qualquer ponto da tela e o meu segundo ponto precisa ser necessariamente para baixo. 90 graus na caixa de diálogo ENTER e ESC. Vamos mover essa seção pegando o centro dela na vista isométrica e o ponto final do MOVE será 50 centímetros acima do ponto central da face superior do nosso pilar. ESC. Agora, vamos copiar essa seção algumas vezes. Então, o COPY e COPY para a outra face do pilar ESC. A seção que se encontra na face esquerda do pilar, eu vou copiar ela mais algumas vezes para a esquerda. Então, o primeiro COPY será a uma distância de 300 centímetros. Basta definir o ponto base, qualquer ponto na tela, apontar para a esquerda, digitar 300 e ENTER. Sem sair da ferramenta, eu vou copiar ela mais uma vez agora a uma distância de 795 para a esquerda. Agora sim, vamos sair com o ESC. E a seção que está na face direita do pilar, eu vou copiar ela do ponto base, qualquer ponto na tela, aponto para a direita, 300 centímetros, ENTER. Sem sair da ferramenta, eu aponto novamente para a direita e 670 centímetros, ENTER e ESC. Messa com a régua as medidas para ver se elas estão assim como as minhas. Bom, as seções sobre o pilar são engrossadas, então eu vou ditá-las um pouco. Eu vou me utilizar de uma elevação para isso, essa elevação aqui. Mas eu estou vendo todas as minhas seções sobrepostas e eu quero editar apenas essas duas. E o pilar também vai me ajudar. Então, eu vou por meio de uma caixa de seleção selecionar os pilares e essas duas seções apenas, ok? E agora, na paleta Objects, eu vou pedir para que o AuPlan isole esses elementos selecionados, ou seja, esconda todos os outros clicando nessa opção aqui. Perfeito, agora nós estamos vendo só o que precisamos e o que queremos editar, né? Nós vamos utilizar o Stretch, ou melhor, esticar, para editar as nossas seções. Então, eu vou abrir a ferramenta e por meio da caixa de seleção, eu vou pegar apenas esses dois pontos, cuidado para não pegar outros pontos da seção ou do pilar. E agora, essa ferramenta é muito similar ao Move. Eu vou mover esses vértices até chegar na face superior do meu pilar. Agora, eu vou editar por mais duas vezes, estendendo esses pontos que estão para fora para encaixar nas bordas do pilar. Bom, depois que terminar, liga todos os elementos novamente na paleta Objects, nesse olho aqui, e nesse momento não precisamos mais ver o nosso pilar. Então, na paleta Objects, eu também posso desligar uma Drawing File, uma folha, ou alterar para cinza, por exemplo. Então, eu vou acessar aqui o Sort by Drawing File, parar o mouse aqui por alguns segundos em cima da folha do pilar e clicar na folha em branco para desligar. Nós temos agora todas as seções da metade da nossa ponte e uma ferramenta muito versátil, e muito útil para modelagem 3D é a Loft, onde o software me gera um sólido interpolando diversas seções. Então, abra a ferramenta Loft e em uma elevação, nessa elevação aqui, nós vamos selecionando seção a seção. Bom, depois que terminamos, o importante para nós nessas configurações aqui é Close de Volume e Linear. ESC para sair da ferramenta. Bom, só para finalizarmos, vamos copiar e espelhar a segunda metade da nossa laje. Então, a ferramenta, como sempre, é o Copy & Mirror. Eu seleciono a laje e esse aqui será o eixo de espelhamento. Legal. Agora, são dois sólidos separados, certo? Então, vamos uni-los. Aqui, tem umas ferramentas que chamamos de boleanas, o Union para unir sólidos 3D ou ferramentas de subtração de sólidos e ferramentas de intersecção de sólidos. Vamos usar o Union. Eu clico em um sólido e depois no outro. Eu poderia clicar aqui em mais sólidos, mas eu vou confirmar agora com o botão direito na tela. Repara que ele apareceu aqui, o símbolo de somatório. ESC para sair da ferramenta. Bom, com isso, terminamos as nossas aulas de modelagem de forma. Se você quiser, pode deletar as seções que ficaram para trás, não vai fazer nenhuma diferença. Então, aqui na paleta óbvios, você consegue selecionar elas e deletar facilmente. Existem algumas outras ferramentas que também são muito úteis para modelagem 3D, como, por exemplo, o Extrude, para extrudar uma 3D Surface. Inclusive, com ela, você consegue subtrair volumes, gerar uma seção vazada, por exemplo. Então, para fazer um furo de acesso, ela é muito ágil. E o Extrude, a Long Path, também é muito útil. Ele é meio que uma união entre o Sweep Path com o Extrude. Tem sólidos de revolução e muitas outras ferramentas. Se você ficar atento com a caixa de diálogo do software, eu garanto que você vai conseguir desenvolver sozinho. Lembre-se também do Help. Existe uma ferramenta, inclusive, que se chama What is this? O que é isto? Eu habilito ela, clico sobre alguma ferramenta para abrir o Help da ferramenta especificamente. Se tiver interesse, teste as outras ferramentas por sua conta e se surgirem dúvidas, basta me chamar. Então, nas próximas aulas, eu vou abordar outros assuntos. Obrigado e até a próxima aula.